Obrigado. Obrigado. o 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 come on man come on o 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 I said two reds. o 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 que me deu a bola? I'm lagging. I'm lagging.